Foco, força e fé Me lembro bem de quando escolhi fazer rap E fui encontrar o caminho onde um homem evolui Tava cansado do que o mundo oferecia de bandeja E fui atrás, sabia que existia mais Por trás das leis, por trás da verdade forjada Encontrei amigos e um sonho nessa caminhada Se Deus me deu caneta, eu devolvi poesia E passei a decorar todos os rap que eu ouvia E um dia comprei uma corrente que tinha cor de prata Mas não era de prata, reciclagem de lata Comprei duas camisetas, GG E a calça mais larga que a loja podia vender E me senti mais vivo, funcionava como incentivo Mas o motivo pra eu acalmar meu lado agressivo Depois joguei tudo isso fora Enfim, tava maduro pra enxergar que o rap já tava dentro de mim Tipo Daniel San, mestre Miyagi O Karate que vem de dentro da alma, não há quem pague Pupilo consciente, mostrei dedicação Meu coração é uma junção de brau e me vi que é leão Sou os que os vim nos bares Fujo da solidão, sou família nos lares Fujo da multidão, sou zumbi dos palmares Fujo da extravidão, mas meu quilombo é fone nos ouvidos Rap pesadão, somos notórios big, também somos Tupac Irmão que sai do crime, pivete que larga o crack O rap é piripaque no seu sistema nervoso Do caminho que eu escolhi, hoje eu sou orgulhoso Muita treta chegar, mas ainda manter Se a caneta estourar, vou sangrar pra esprever a dedo Pra que a nossa honra seja mantida Pois quem tem medo de sofrer não merece o melhor da vida E é tão fácil alegrar meu povo Acostumado a agradecer pra Deus por ter um pão com ovo Querem mais, sem saber o quanto existe mais Lembro bem da alegria que traz o cheiro de um tênis novo Sorte, não sei se isso existe de verdade Aqui na perifa, eu nunca ganhei uma rifa Com sinceridade, sorte é escapar da maldade Alguns acreditam em anjos, eu acredito em amizade Zumbi lutou tanto pra alcançar a liberdade Tiradentes, teve o corpo espalhado pela cidade Hoje a liberdade tá aí toda liberta Pergunto, será que a gente utiliza de forma certa? Não, esse mundo é um saco de fingimento Eles fingem alimentar, nós fingimos ter alimento Eles fingem nos educar, nós fingimos ter educação Conclusão, nós somos mesmo um bando de cuzão Tá na hora de mudar Meus sonhos já dormiram por tempo suficiente Agora é hora de acordar mais consciente Do que quando eles lavaram nossas mentes Abre o olho, daqui pra frente vai ser diferente Deus faz homens, igreja faz fiéis Escola faz alunos, a vida e seus papéis Cadeia faz tristeza, rua, poluição Cidades, matamento, a morte, aceitação Dinheiro faz quase tudo, vontade faz quase nada Silêncio, sabedoria, o som, festa na quebrada Luta por um ideal, abre a porta da caminhada Humildade faz com que essa porta não seja fechada O homem faz guerra, o homem quer paz O homem se enterra, o homem nem sabe mais O problema faz depressão, o sistema faz opressão E você faça mais do que pegadas nesse chão Irmão Você não é uma planta Você tem escolha, tá ligado? Você pode escolher se você vai fazer O simples, o normal Aquilo que é esperado de você já Ou se você vai surpreender, tá ligado? Surpreenda, irmão Surpreenda Faça mais Faça mais Tá ligado? Eu acredito em você